PH é uma cidade muito acolhedora. E isso é um orgulho para nós mineiros. Mas tem visitante indesejado que a gente não pode aceitar. É o mosquito da dengue, pessoal. Está todo mundo cansado de saber que ele é perigoso. Nós temos que fazer o quê? Evitar essa praga. Não pode deixar a água parada. Tem que procurar os esconderijos do bicho na sua casa, na sua rua. Cobrar da prefeitura que fiscalize a cidade e tome providências sérias para acabar com essa praga. Não pode deixar lote e terreno baldio abandonado. E olha, tem muita praça e terreno público sem capinar e sem fazer limpeza. A prefeitura está vacilando. O número de diagnósticos positivos aumentou 1.862% em apenas um ano. Os postos de saúde do município, que já não conseguem atender direito, estão ainda mais lotados. Porque esse ano, BH teve um surto de dengue assustador. Vamos juntos fazer a nossa parte. E cobrar da prefeitura que faça parte dela. BH pode mais, pessoal. Pode muito mais.